Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Já apareço. Daqui a pouco vou perguntar se vocês estão me vendo bonitinho, tá? Todo mundo está com o pezinho que a professora pediu para pegar? Oi? Lembram que a professora pediu para trazer peso para a aula de hoje? Uma garrafa? Ou com areia? Lembram? Falei não? Não. O quê? Beleza? Olá, vocês estão me vendo bonitinho, gente? Porque o computador, o outro não queria ligar, não. Tive que arrumar um rapidal aqui. Vocês estão me vendo? Olá. Oi, professora. Obrigada, Daniel. Agora, gente, o que é para pegar? Eu não sei se eu falei com vocês, mas eu falei que era para trazer na aula. Só um pouquinho, pessoal. Boa tarde. Eu falei com vocês que era para trazer na aula, nessa aula de agora, um peso, ou uma garrafa de água, ou com areia, ou não? O que é, professora? Não. Falou não. Não, professora, você pediu não. Que problema? É, você não pediu. Que problema não. Então, eu faço para vocês trazerem na próxima aula, tá? No caso, sexta-feira, né? Professora, desculpa, eu estou com o nome de sexta-feira. Beleza. Vocês estão bem, gente? Sim, professora. Sim, sim. É bom, isso é ótimo. Eu estou passando a nossa aula aqui, porque o pendrive, porque o computador deu visível. Ô, professora. Maria, só um pouquinho, deixa eu só ouvir quem está na sua frente com a mão levantada, que é o Enzo e a Emanuele, aí depois você, tá? Ok, obrigada. Nada, nada. Pode falar, Enzo. Professora, até hoje eu não participo de escolher a música. Ô, Enzo, depois eu vou explicar sobre isso, tá? Eu vou explicar direitinho. Viu? Manu, pode falar. Professora, sabia que era o dia da música? Qual era aquela música que eu estava escolhendo? Ainda não tem ainda. Você não me respondeu, Luan? É porque o meu microfone não estava conseguindo ligar. Ah, tá. Mas não tem problema, não. Qual? Então, deixa eu ver. Maria, pode falar. Ô, professora, você está me ouvindo bem? Porque está travando um pouquinho. Estou ouvindo, travando. Agora eu estou te ouvindo melhor, mas eu estava te ouvindo travando. Ficando, né? Ok. Ficando, isso. Ficando. Obrigada. Gente, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo me passar aqui. Deixa eu ver. Não, não consigo. Pode falar, tá? Professor, eu. Hoje a gente vai, hoje a gente vai, hoje a gente vai, hoje a gente vai continuar daqui no negócio lá da música? Não, eu ia explicar isso agora. Pessoal, é o seguinte. Pode falar, Lavínia? Eu vou ouvir só a Lavínia e o Daniel e depois eu vou falar sobre a aula, tá? Pode falar. Agora, minha mãe até fez suco natural para o bebê na aula de educação física. Sua mãe está chique demais, hein? Pode falar. Fala com sua mãe que ela arrasou. Boa tarde. Muito bom. Pode falar, Daniel. Ô, professora, é que hoje eu fiz o seu trabalho lá de educação física. O mais interessado foi no começo do trabalho. Você fez, tinha um tantão de perguntas. Tinha umas seis perguntas, eu acho. Ah! E você gostou de responder as perguntas, Dani? Sim. Uai, isso é bom, então. Você é ótimo. Fico feliz. Eu coloquei só três que não no trabalho. O resto é tudo e tem cinco. Eu coloquei a maioria, não. Eu coloquei só três e o resto, cinco. Eu vou conferir os trabalhos de vocês quando eles chegarem na minha mão, mas eu já agradeço por vocês terem respondido, tá? É muito importante. Tá bom. Obrigada. Comecei faz três dias as pessoas. Vamos lá, gente. Não vou ouvir, por enquanto, ninguém agora, tá? Ô, professora, tô deixando uma coisa rapidinha. Agora não, só um pouquinho. É o seguinte, pessoal. Sobre as músicas. Eu sei que tem gente que não falou a música ainda. Então, o que que acontece? A professora, vamos imaginar, vamos imaginar, só pra vocês entenderem, a mãe, o pai, ou a tia, ou a avó, ou a madrinha de vocês. Quem cuida de vocês, entendeu? Ela, ou ela ou ele, são os responsáveis. E aí, vamos imaginar que na segunda-feira, anteontem, eles pedem pra vocês lavarem as vazias. Na terça, eles pedem pra vocês lavar o banheiro. E na quarta, eles pedem pra vocês lavar roupa. Eita, mas vocês estão de toa, no caso, hein? E aí, vamos supor que a Maria recebeu, a Maria e todos vocês, recebeu essa rotina de fazer. Só que na segunda-feira, a Maria não fez o que o responsável dela pediu pra ela fazer. Aí a Maria vai pra terça. Pra terça, a Maria fez o que pediu pra fazer, e na quarta também fez normal. A Maria sabe que toda segunda-feira, ela vai ter que lavar a vasilha. Só que é na segunda-feira, ela não pode lavar a outro dia. E aí, a mesma coisa acontece com a professora no seguinte quesito. Em fevereiro, foi música e dança. Em março, a professora, ela vai dar pra vocês ginástica de academia. Eu não posso, agora, voltar no conteúdo da música ou da dança, porque eu tenho que continuar as aulas pra vocês. Lá no final do ano, em dezembro, a gente reuniu todos os professores, ano passado, em 2020, reuniu todos os professores, e fizeram as aulas pra vocês do que eles não conseguiram dar no passado. Pra vocês, eu não consegui dar dança. Então, fevereiro é o mês da dança, foi o mês da dança. Agora vai ser o mês da ginástica. Vai voltar na dança, professora? Vai, mas primeiro vai ter, foi a dança, aí depois vai ter, o que é agora esse mês? Vai ser a ginástica. Depois a professora vai tentar dar lutas, vai tentar, tá? Junto com o esporte. E depois tem jogos e brincadeiras. Aí a música vai voltar novamente. E a professora vai deixar vocês, que não falaram a música, falar a música que vocês escolheram, tá? Só porque tem uma coisa, tem uma ordem pra gente seguir. Combinado? É só por isso. Então, quem não falou a música, pode ficar tranquilo. Na próxima vez que a professora voltar com a música, você vai falar com toda certeza. Absoluta, tá? Então, vamos lá. Adriana, Júlia, pode falar. Ó, peraí, peraí. Pode falar, Júlia. Professora. Eu. Desculpa, Júlia. Ativa aí de novo, perdão. Júlia. A professora não é Júlia, é Giovana. Ah, é Giovana. Giovana, pode falar. Obrigada, Júlia. Desculpa, desculpa eu ter entrado de novo com o nome de Adriana, porque meu celular descarregou, aí ele tá carregando, aí eu entrei com o nome da minha mãe, porque eu tô no celular da minha mãe. Tá, então nós vamos fazer um combinado, Giovana. Toda vez antes das aulas, você vai conferir se seu celular tá carregado, combinado? Combinado. Porque você tem um celular, não tem? Tenho. Esse celular é seu. Imagina, você pega no celular da sua mãe, sua mãe precisar do celular dela. Como é que fica? Né? Então, nós temos esse compromisso de você conferir todos os dias, não só na minha aula, mas em todas, se seu telefone tá carregado. E no intervalo de uma aula ou outra, você pode conectar seu carregador lá no celular. Combinado? Combinado. Por isso que eu também sei que Júlia, porque a Júlia chama Júlia Adriana. Aí eu só li o Adriana achando que era a Júlia Adriana. Mas tá entendido, tá, Júlia? O professor... Tem uma ordem pra seguir. Obrigada. O Gabriel tá na aula comigo. Tá, mas tem que esperar. Tem um monte de gente lá em cima com a mãozinha levantada, combinado? Obrigada. Bernardo, pode falar. Obrigada. Eu? É, você tá com a mão levantada. É... Que dia que vai ter o dia que você falou que ia perguntar as músicas? Não sei ainda, Bê. A gente tem que primeiro viver o agora, tá, Bê? A gente vai aproveitar as nossas aulas... Nós vamos aproveitar as nossas aulas de agora. Depois que nós vamos preocupar lá no futuro. Combinado? Obrigada. Vai lá, Lá, Isla. É... Ô, professora, eu fui lá no hospital tirar sangue. Só que... Quando eu fui tirar sangue, esse braço aqui não tirou todo o sangue, porque eu fiquei me mexendo. Tinha que tirar aqui do outro braço, aí eu passei mal, vomitei na minha máscara. Nosso Deus, que penso, hein? E aí eu tô mais melhorzinha, assim, porque eu nunca tinha tirado o sangue... Tirado o sangue que é nesse braço, que a gente não tá acostumada com vacina. Bebe água, tá? Bastante. Quando a gente tira sangue, a gente tem que beber muita água. Viu? Tá. Eu ia sair de lá de jejum. É... O jejum, ele é importante pra gente tirar o sangue, mas depois a gente tem que beber água. Combinado? Maria, pode falar. Ô, professora, fiquei sabendo que hoje vai ter uma live sua? Vai, vai ter uma live minha, de funcional, treinamento funcional. Espero todos vocês. Vai ser pelo Instagram da escola? Pelo Instagram da escola, exatamente. Tá bom, obrigada. De nada. Gente, a Maria era a última. Maria era a última. Que hora? Vou falar no finalzinho, tá? Vou falar no finalzinho. Qual vai ser o horário? Vocês não esqueceram. Nós vamos lá. Maria seria a última porque eu preciso ir da minha aula. Continuar ela. Com o computador novo aqui, eu não sei nem quanto tempo já tem de aula. Enfim. Dá pra mostrar pra vocês aí? Novo não, né? Não é novo não, é emprestado. Dá pra vocês verem aí quanto tempo de aula tem? 40 minutos. Professora. 40 minutos total. Mas quantos minutos já passaram de aula? Menos de 40 minutos. Tá aqui no meu. Doze. Doze minutos só. Isso, obrigada. Doze minutos. Eu queria. Onde é que você vê isso? Oi, senhora, eu lembro a sua tela. As horas, Tiago. A gente vê as horas. Ah, tá. É ótimo, amigo. Vamos, parará, rã. Será que eu vou ter que desativar o áudio de todo mundo porque vocês não conseguem ficar com o áudio desligado enquanto a professora tá querendo falar? Difícil, hein? Vamos lá. Vocês já estão bem maduros, hein? Vocês estão no quarto ano. E aí, pessoal? O que vai acontecer hoje na nossa aula? Um jogo. Meninas contra meninos. Tá? Um jogo de perguntas e respostas. E aí, eu vou pedir pra... Como que vai acontecer, professora? Vamos imaginar que vai ser a Bia e o Léo que irão se enfrentar. A Bia e o Léo, eu irei só ativar o áudio deles. Vou desativar o áudio de todo mundo pra não dar interferência, tá? Aí, eu vou deixar o áudio da Bia e do Léo ligados. Deixei o áudio da Bia e dos meus amigos e do Léo ligados. Quando eu falar com eles assim, ó... Pessoal, quando eu falar já, vocês irão fazer um número. Eu vou falar um número pra vocês. Na mão. Quem fizer esse número primeiro, vai ter direito a responder. Combinado? E aí, é o seguinte. Não vou falar do qual é o tema. Então, vocês irão descobrir. E, professora, mas e se a Bia acertar? Se a Bia acertar, ela e o Léo irão... Ela e o Léo e os meninos também, tá, gente? Vocês todos irão participar. Vocês vão torcer pros seus colegas. A Bia e o Léo e todo mundo da sala, até a professora, irão fazer os mesmos exercícios. Porém, serão os mesmos exercícios, mas em quantidades menores. Então, vamos supor que a Bia ganhou pontos para as meninas vão fazer até uma quantidade que eu vou falar quais são e os meninos vão fazer até numa outra quantidade que eu vou falar quais são as quantidades. Combinado? E no final, eu vou marcar os pontos. Meninas contra meninos. Se as meninas ganharem no final, as meninas não irão pagar o exercício do final. Que é o exercício mais pesado, hein? E aí, os meninos terão que fazer. Beleza? Bia, você queria falar? Pode falar. Aqui, professora. Que dia que vai ser a sua live? É hoje, mas eu vou falar no final. Combinado? Combinado. Obrigada. Professora. Bernardo, peraí, Vitor, que o Bernardo está na frente. Pode falar, Bernardo? Professora. Oi. É, eu também ia perguntar a mesma coisa que a Bia, que eu não estou sabendo da sua live. Está no Instagram da escola. Mas, Bernardo, aproveita que você está aí, meu querido, jovem. A novidade é sua. Pode me falar ela. Não tenho nada, não. Você não tem nenhuma novidade, não? Não. Então, Victor Rodrigues, só espera um pouquinho, tá? Que eu vou ouvir o Bernardo Dias agora. Bernardo, você tem uma novidade? Tenho. Não tem nada, Bernardo? Muita, não. Muita, não. Nem mais. Eu tenho algumas. É. Meu pai comprou um caderno novo pra mim. Comprou uma cama nova pra mim. Ele vai comprar um Playstation 3 pra mim também. No meu aniversário, ele vai comprar um celular novo pra mim. E eu fiz amigos novos. Que chique, Bê. Adorei saber dessas novidades. Tá. Obrigada por compartilhá-las, tá? De nada. Bernardo Samuel, já que o Bernardo não falou, pode falar. Eu vi que você está aí. Ah, novidade? Isso. Eu ganhei lápis de cor novo. Só. Não tenho mais novidades, não. Não, também tem... Espera aí. Também tem... Falta dois meses pro meu irmãozinho nascer. Que chique, Bernardo. Obrigada por compartilhar essa novidade, tá? Vitor Rodrigues vai falar e eu vou fazer a chamada, tá? Quem tinha... Professora... Vitor Rodrigues, não vou ouvir mais, gente. Pode falar. Professora, você sabe lutar? Não. Eu aprendi na faculdade judô. Mas eu não pratiquei mais. Eu sei o básico, mas não sei. Não parei. Enfim, parei. Aprendi sozinha. Na novidade, nós começamos de cima pra baixo. No jogo, eu vou começar de baixo pra cima, tá? Outra coisa. Eu aceitei algumas pessoas hoje um minuto depois da tolerância. Essas pessoas que entraram hoje faltando um minuto, na próxima aula eu não aceito mais, tá? Porque os minutos de tolerância são dez minutos. Então, você só pode entrar um e dez. Um e onze não é um e dez. Combinado? Quem entrou aí um e onze? Beleza? E só pra registrar. Tem mais pessoas querendo entrar agora. Eu não vou deixar porque já são um e dezoito. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quem vai se enfrentar? Vai ser a Vitória, se ela estiver aí, das meninas. E o Vitor Rodrigues. A Vitória Beatriz e o Vitor Rodrigues. Vitória Beatriz e Vitor Rodrigues. Deixa eu olhar aqui. Vitória Beatriz, a Vitor. Oi. Oi, Vitória. Gente, eu vou só aceitar aqui o Victor Passos porque ele entrou e saiu de novo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Só porque ele entrou e saiu de novo. Vou desativar o som de todo mundo e vou ativar a som da Vitória e do Vitor Rodrigues. Vitória e Vitor Rodrigues. Ativa aí pra mim, Vitorinha. Oi. Ativa pra mim, Vitor Rodrigues. Ó, professora. Pronto. Agora os dois. Na hora que eu falo, você só pode responder quando eu falar já. Se vocês falarem... O que é que eu vou fazer? Calma que eu estou falando. Calma. Se vocês falarem a... Como é que fala? Responderem antes de eu falar já. O ponto vai pro adversário. Combinado? Combinado. Então, não desliguem o áudio. E outra coisa. Quando eu falo assim, ó. Número 3. Aí você... Eu vou falar assim. Opa, eu confundi. Vou fazer a pergunta. Aí eu vou pedir a resposta. Mas vai ter direito a resposta quem fizer o número 3 primeiro. Então, vamos supor. Vamos fazer um teste. Vitor Rodrigues e Vitor. Tá? Vocês terão que mostrar o número 3. Quem vai responder. Um, dois, três. Beleza. Ótimo. É desse jeito que eu quero, tá? Mas eu vou falar outro número, né? Agora vocês já sabem esse número. Vamos para o nosso jogo. Tchau, tchau, tchau. É para mim, Vitor Rodrigues. O que é que está escrito? Oi? É aí para mim o que está escrito na tela? Perguntas e respostas com o quarto ano. Perguntas e respostas com o quarto ano. Fiquem ligados, hein? Não pode responder antes. Ou a personagem abaixo expressa um sentimento. Qual sentimento é esse? Vamos lá. Letra A é o medo? Letra B é a raiva? Letra C é o nojo? Ou letra D é a tristeza? Beleza. Beleza. Se preparem. Vitória e Vitor Rodrigues. Vocês deverão, no já, fazer o número 10 para mim, tá? Um, dois, três e já. O Vitor Rodrigues falou para vocês primeiro, tá? Então, Vitor Rodrigues, qual é a resposta? É, medo. Será que o Vitor Rodrigues acertou, gente? Vamos ver. Se preparem. Ainda tinha alegria, ainda que eu esqueci. Será que é alegria? Espera aí, que eu fiz errada. Ah, não. Opa. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Espera, 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 espera. Gente, é alegria. Olha lá. Opa, o Vitor. Ó, ó. Alegria. E eu esqueci ainda de falar alegria, né? Não vou poder validar esse ponto, porque eu esqueci de falar alegria. Mas olhem lá para vocês verem, ó. Opa, opa. Olha lá. Por mais que a alegria foi de propósito, eu coloquei a alegria assustada para vocês se confundirem. Mas é alegria. E aí, o áudio Vitor Rodrigues ou Vitória? Porque eu acho que o cachorro está latindo aí, não sei o que não. Pia, eu falei? Ô, professora. Pia, eu falei? Ô, oi. Pronto, desativei. Aqui, pessoal. Mas, como a professora ainda esqueceu de falar opção alegria, não é justo, né? Não é válido. Temos que ser aí... Temos que fazer as coisas certas. E aí, o nosso primeiro exercício é o burping. Professora, como que vai acontecer isso? Como não validei essa resposta, né? Porque eu também cometi um erro. Nós iremos fazer o burping até o número 11. Olha aí para vocês verem na tela. Quando o número 11 sumir, nós iremos parar de fazer o burping. Todo mundo de pé. Quero aí. Todo mundo de pé. Deixa eu ver. Todo mundo está lembrado do burping? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Todo mundo está lembrado do burping? Que é, ó... Deixa eu descer aqui. Penta no chão. Levanta e pula, tá? E aí, vocês terão que fazer esse burping olhando para a tela. Porque vocês vão precisar distribuir a atenção de vocês. Que vai ser no tempo. Preparem-se. E... Oi! Bora fazer o burping? Vamos fazer o burping? Vamos fazer o burping? Bora, bora, bora. Conta esse burping. Conta esse burping, senhores. Deixa eu ver se você está dando esse burping bonitinho. Muito bom, Júlia. Apesar que eu só estou conseguindo ver a Júlia. Deixa eu ver. Carol, agora eu consegui ver. Tomás também. Bora que está acabando. Bora que está acabando. Bora que está acabando. 10, 11. Muito bom. Bom, deixa eu ver quem está cansado do burping aí. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Quem cansou o burping aí? Gente, eu cansei principalmente porque... Olha, você vê os spoilers. O spoiler, hein? Não conta para ninguém. Mas hoje o funcional vai ter o burping. Eu estava treinando aqui antes. Meus braços estão tudo indo. Tudo indo. Tudo indo de fazer burping. Então, vocês não me abandonem hoje, tá? Vamos lá. Deixa eu ver os próximos aqui que irão se enfrentar. Victor Passos, se ele estiver aí, contra Sofia Pinho. Victor Passos e Sofia Pinho. Vamos lá. Vamos lá. Victor Passos pode ativar. Sofia Pinho também pode ativar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Victor, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora eu vou mudar a forma como vocês irão falar, tá? Os dois anteriores a vocês, eles colocaram um número na mão, né? Agora eu vou ver quem fala mais rápido. Combinado? Combinado? Só a opção correta. Só a opção correta. Então, por exemplo, na hora que eu for mostrar lá, se for a letra A, a Sofia vai falar assim, ó, A. Se for a letra B, o Victor vai falar B. Torçam aí, hein, gente, que está zero a zero. Combinado? Deixa eu compartilhar aqui. E prepare. O personagem abaixo é conhecido como... Letra A. Deixa eu rezar aqui, porque está na minha frente e eu não consigo. Tipo, letra A, Mulan? Letra B, Viúva Negra? Letra C, Shuri? Letra D, Pocahontas? Ou letra E, Nakia? Vou voltar lá na personagem para vocês verem. Pocahontas! Opa! Respondeu antes de eu falar que podia, Sossô. Ponto para os meninos. Sossô, só podia falar, se eu falasse já. Viu, Sossô? Não tem problema, não, meu velho. Manda um oi pelo WhatsApp. Ponto para os meninos. Um a zero, um a zero. Ah, menina, tá, menina? Apesar que eu não posso torcer para ninguém, porque eu vou ter que fazer junto da mesma forma, terá o Tomás agora contra Sofia Mendes. Tomás e Sofia Mendes. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui quantas opções tem. Ah, não, foi o exercício, né, gente? Ah, tem mais dois. Tomás e Sofia Mendes. Deixa eu ver aqui. Tomazinho fica aqui. Sofia Mendes está aí. Ativem para mim. Pronto. Beleza. Só que nós temos que pagar o exercício, né? E só para confirmar, ó. Resposta correta, pouca ronda. O exercício é um cadeirinha. Professora, o que é cadeirinha? Olha aqui para vocês verem. Então, se for na parede ou na porta, se for na porta... Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Se for na porta, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão sentar no ar. Se for na parede, vocês vão sentar assim. Combinado? Vai lá, todo mundo. Eu vou colocar o tempo lá. Como os meninos acertaram, vamos dizer assim, né? Como eles acertaram, então, os meninos irão fazer até o 4. E as meninas irão... Até o 5, quer dizer. E as meninas irão fazer até o 11. Combinado? Preparem. E foi. Opa, 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 opa. Prepara e... Foi. Ó. Não está dando. Que bênção. Mas vão lá que eu conto para vocês. Vão lá. Segura aí. Pum. Parar. Está passando. Está passando. Desculpa. Ah, segura. 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 Menina. Meninos podem parar. Meninas, continuem. Continuem. Gente, eu estou vendo gente que não está fazendo. De menino que não está fazendo. É correto é fazer o exercício da mesma forma. E pelo visto aqui eu estou vendo só a Giovana. Está fazendo bonitinho. Acabou, menina. Minha perna aqui é boa, viu? Bruna a perna. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou colocar um tempo aqui no meu celular. E vocês irão fazer 10 burpees antes do tempo acabar. E 10 segundos de cadeirinha antes do tempo acabar. Combinado? De cadeirinha até o tempo acabar. Vamos lá. Depois eu volto no Tomás e na Sofia. Prepare-se. Até meu tempo acabar aqui, hein? Tô aqui, hein? E... Opa, opa, opa. Foi. Burpee. Bora, 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 bora. Já começou. 10 burpees. 10 burpees. Se ficarmos levantadas, eu vou ter que escutar depois. Não vai dar tempo de todo mundo brincar. Bora, bora, bora. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Beleza. Cadeirinha agora. Se preparem. Cadeirinha, cadeirinha. Vou ver. Agora, a gente vai fazer um pouquinho. Se preparem. A cadeirinha lá. Vou fazer com vocês. Para quem não... Vamos lá. Pera aí. Prepara aí. Foi. Todo mundo. Segura minha cadeirinha. Segura. Me postam as costas na parede, Bernardo. Me postam as costas na parede. Isso. Eu estou assim só para ver vocês de longe. Ô, Alice, minha querida. Cadê a cadeirinha, meu amor? Me postam nessa parede. Bora, ô, Rodrigo. Cadê você, Rodrigo? Aê. Muito bom. Gente, vocês são chique demais. Vamos lá. Tomás e Sofia, vocês estão me ouvindo? Tomás está aqui. Sofia, pode falar. Oi, voltei. Vamos lá. Daqui a pouco eu falo para vocês quais serão o jeito que vocês irão responder, tá? É. Deixa eu ver. O personagem abaixo é conhecido como... Tchá, 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 tchá. Letra A. Homem de ferro. Letra B. Pera aí que eu não... Opa, opa. Puc. Letra C. Thanos. Letra D. Capitão América. Ou letra A. Homem-Aranha. Tomás e Sofia, quando eu falar já, vocês vão fazer o número nove para mim. Combinado? Um, dois, três e já! Sofia respondeu primeiro. Sofia, qual é a resposta correta? O Thanos. Vamos ver se a Sofia acertou, gente? Se preparem. Thanos! E qual vai ser o exercício do Thanos? Cocorinha. Professora, o que é Cocorinha? Olha o que é Cocorinha, gente. Eu acertei a pergunta. Muito bom, Sofia. Marca o ponto para as meninas. E vocês vão abrir a perna toda. E vai, ó, fazer isso aqui, ó. O seu cotovelo vai apoiar aqui no seu joelho. Você vai ficar paradinho. Combinado? Vamos lá que eu vou colocar no tempo. E os meninos vão fazer até o final. E as meninas irão fazer até o cinco. Preparem. E foi. Bora, segura. Vamos lá, Cocorinha. Vamos, 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 vamos. Boa, Bernardo. Segura, 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 segura. Bora, Nicolas. Bora, 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 bora. As meninas podem parar. E os meninos continuem junto comigo. Vamos lá, Cocorinha. Bora, bora. As meninas podem subir lá, Nicolas. Bora, 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 bora. Até o onze, até o onze, até o onze. E... Eu... Muito bom. Excelente, gente. Já vou ouvir quem tá com a mão ali. Mas, pessoal, deixa eu só colocar a última pessoa pra responder, porque o nosso tempo tá curtinho aqui. Não fiquem bravos comigo, não. Próxima pessoa. É o dos reis, mas eu acho que ele não tá aí. Deixa eu ver se o dos reis tá aqui. Tá, tá. Vai ser o dos reis. Eu não vi ele entrando, não. Rafael dos reis contra... Ah, deixa eu ver a menina aqui. Maria Clara. Rafael dos reis e Maria Clara. Rafael dos reis e Maria Clara. Vamos lá? Dos reis... E... Uai, cadê a Maria? A Maria tá aqui. Maria. Vocês tão me ouvindo? Sim, professora. Você tá me ouvindo bem? Tô. Desliga a câmera, então, pra ouvir melhor, porque tá picando. Vamos lá. O personagem abaixo é conhecido como... Tô ouvindo melhor. Tantantantã. Se preparem. Letra A, Logan. Letra B, de avião arqueiro. Letra C, Thanos. Letra D, Capitão América. Ou letra E, Homem-Aranha. Se preparem. Maria e... Como é que chama? Tá, cadê? E dos reis. No já, vocês vão falar o nome. Um, dois, três. E... Já. Dá meu ok. Dá meu ok. Maria Clara falou primeiro. Ponto pras meninas. Tô dando. Vamos lá ver a resposta. Confira a resposta. Não tem até banalete, professora. Exercício abdominal. Professora, qual abdominal é esse? Esse aqui, ó. Lá todo mundo no chão e a gente vai tentar subir o máximo que conseguir. Combinado? Se preparem. Vou aqui bem rapidinho. Ô, Rodrigues, espera com essa cara de preguiça. Bora fazer? Já. Um, dois, três e já. Bora. Vamos lá. As meninas vão até o cinco e os meninos vão até o onze. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. As meninas podem parar e os meninos continuam comigo. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Ai, Jesus. Meu abdômen tá queimando, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente. Ó, professora. Meninos contra meninas. As meninas ganharam de dois a um e os meninos, meninas, olha o que que eles vão ter que fazer agora e nós iremos contar pra eles. Dez flexões de braço. Então, eu vou ativar o áudio de vocês, tá? Todos. E os meninos terão... Só um pouquinho, Maria. E os meninos terão que fazer dez flexões de braço com a gente contando. Vai lá, meninos. Se prepara. Professora, o senhor se inscreveu de mim. Ô, professora. Ô, professora. Agora vai sozinho. Professora. Professora. Gente, eu não vou escutar ninguém agora porque a aula ainda não acabou e eu pedi pra ativar o áudio pras meninas contarem de um até dez pros meninos fazerem a flexão de braço. Eu ativei o áudio pra isso. Combinado? Vou ativar o áudio novamente e as meninas vão me ajudar a contar até dez pros meninos pagarem flexões. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Bora, meninos. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Meninas, ganhamos. Pega aqui. Ah, não vou. Pega aqui. Pega aqui. Gente, vou fazer a chamada rapidinho. Não tenho como ouvir quem tá com a mão levantada. Desculpa, tá? Mas seja bem. Muito obrigada. Maria, Thiago, Lavinha, Lais, Lalice, Bia, Bernardo, Bernardo Dias, Bernardo Samuel, Bernardo Souza, Brenda, Caana, Daniel, Emanuele, Gabi, Guilherme, Tênife, Júlia, Adriana, Júlia Vitória, Caleb, Larissa, Léo, Lu, quem é Lu? É o Luiz e o Gabriel, Marcelo, a Maria Clara, Natan, Nícolas, Otávio, Pedro, Matias, dos Reis, Sofia Menos, Sofia Pinho, João Márcio, Estopácio, Rodrigo, Adriana, Júlia Beatriz. Obrigada pelo tempo de vocês. Desculpa, não consegui ouvir vocês, mas é só porque eu...